Tem uma coisa acontecendo na igreja que pode destruir a fé de qualquer pessoa e, consequentemente, enfraquecer qualquer igreja. E pouca gente está atenta pra isso. E eu vou mostrar isso aqui na palavra de hoje e você vai saber o que é. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Tem muitas coisas ruins que se colocam diante de nós e que nós facilmente nos desviamos dessas coisas porque a gente vê claramente que não presta, que é algo ruim. Mas tem coisas que são nocivas, perniciosas, mas que se apresentam com uma figura maravilhosa, uma figura agradável. Vem como que algo que pode nos fazer bem. E aí a gente se desarma e deixa isso entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. E depois o resultado pode ser terrível. Aqui na palavra de hoje eu vou te mostrar o que é isso e como você pode se prevenir desse ataque. Mas antes eu quero orar. Orar por você. Pra que você se fortaleça, se previna e tenha muita cautela com isso. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar a vida dessas pessoas que estão com os seus nomes anotados aqui nos comentários. Olha pra cada um desses nomes que estão escritos aqui, Senhor. E que tu possas abrir os olhos, que tu possas prevenir, que tu possas fazer com que essas pessoas enxerguem aquilo que realmente pode danificar a sua fé. Que elas possam se proteger, que elas possam se precaver contra esse mal que está se alastrando por todo o mundo. E que assim, ó Deus, elas possam prevenir, que assim elas possam ter uma vida fortalecida pela fé genuína no nosso Senhor Jesus. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa acolher essa palavra, tomar uma providência, mudar a sua vida, ficar com os olhos bem abertos a fim de não ser enganada e a fim de que ela possa ser fortalecida pelo genuíno alimento espiritual que é a palavra de Deus. Meu Pai, eu já aproveito e peço, traga paz, tranquilidade, serenidade para cada um dos corações que me ouvem agora. Que cada pessoa possa se abrir para a palavra de Deus. Que cada pessoa possa receber a bênção, a cura, o milagre, a libertação, o livramento por meio da tua santa e bendita palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome posse dessa palavra na sua vida, apertando no gostei aí. Aperta no gostei. Eu tenho observado que muitas, muitas, muitas pessoas que ouvem a palavra de hoje ainda não se inscreveram no canal. Então, por favor, você que está me ouvindo agora, inscreva-se. Aperta nesse bendito botão inscrever-se. Tenha certeza que ele não vai te cobrar nada. Não vai fazer nada que atrapalhe a sua vida. E, por outro lado, você vai abençoar muito a minha vida. Então, por favor, é só isso que eu te peço. Clica aí para você se inscrever, tá? Inscreva-se no nosso canal e compartilhe com mais pessoas também, porque o que nós anunciamos aqui é o Evangelho de Jesus. Então, você pode ser um missionário, uma missionária da palavra de Deus. E, olha, se você conversar com as pessoas que têm feito isso, com as pessoas que têm anunciado, mesmo compartilhando, mandando a nossa palavra de hoje para muitas pessoas, são muitos os testemunhos de pessoas que têm recebido milagres. Por quê? Porque isso é obra de Deus. Isso é cumprir a palavra de Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o Soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Não é a primeira vez que eu trago essa palavra aqui no nosso canal. Mais uma vez, eu sinto um desejo, uma inclinação de compartilhar novamente essa palavra, porque quando a gente lê essa palavra, num primeiro momento, numa leitura rápida, bem superficial, a gente pensa que é uma notícia boa. Nossa! Que legal! Parece que vai ser um cenário bonito, onde muitas pessoas estarão sedentas pela palavra, como aconteceu com uma irmã que um dia me testemunhou aqui, uma irmã chamada Patrícia Martins. Um dia ela escreveu assim que ela acordou sedenta pela palavra de Deus e enquanto ela estava procurando alguma coisa pra ouvir aqui no YouTube, ela encontrou o nosso vídeo da palavra de hoje, gostou e tem nos acompanhado. Eu fico muito grato por essa irmã ter testemunhado isso, porque isso conforta o meu coração. Então, só que quando a gente ouve essa palavra, estão chegando dias, declara o Senhor que enviarei fome sobre toda esta terra, não fome de comida nem de sede nem de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Parece-me que ao ouvir isso a gente está diante de um cenário muito maravilhoso, onde as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Parece, mas não é. Sabia? Não é esse o cenário. O cenário, na verdade, é um cenário de desespero, por um conforto, um consolo, um amparo de uma palavra que seja de Deus. Todavia, não se encontrava essa palavra. Essa profecia do profeta Amós fala de um tempo que chegaria em que as pessoas gostariam muito de ouvir a Deus, teriam sede e fome da palavra de Deus. Todavia, não se acharia um só profeta sequer. Não se acharia uma só pessoa com uma genuína palavra de Deus para entregar àquele que tinha sede. Ou seja, as pessoas teriam fome e sede, mas não conseguiriam saciar esta sede. Hoje, você já parou para pensar que cenário terrível de pessoas com fome e sede não poder saciar a sua fome e a sua sede? E sabe por que isso aconteceu? Porque o povo, aos poucos, foi deixando de lado a palavra de Deus. Aos poucos, o povo foi deixando de lado o respeito para com os profetas de Deus. E na mesma medida em que o povo ia se afastando dos verdadeiros profetas, eles iam abrindo espaço para falsos profetas, para gente maldosa. Muitos dos verdadeiros profetas, aqueles que realmente falavam em nome do Senhor, foram perseguidos e mortos. Até o momento em que Deus resolveu que não mais levantaria profetas para falar com aquele povo rebelde que não queria saber da genuína palavra de Deus. E aí, Deus se calou. Segundo, nos mostram os historiadores, houve pelo menos quatro séculos de silêncio absoluto de Deus onde não se levantou o profeta em nome de Deus para falar aquilo que o povo precisava. Quatro séculos. É interessante que muitas bíblias dessas mais antigas, quando termina o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, antes de chegar no livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, havia quatro páginas em branco que simbolizavam esses quatro séculos, quatrocentos anos em que Deus ficou sem pronunciar uma palavra ao povo. No versículo 12 de Amós 8, nós lemos assim, Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Que triste, hein? Que situação terrível. E isso não está difícil de voltar a acontecer nos nossos dias. Sabe por quê? A cada dia que passa, menos pessoas estão interessadas na verdadeira, na genuína palavra de Deus. Aumenta o número de pessoas que querem ouvir não uma mensagem bíblica, cristocêntrica, mas sim uma mensagem de autoajuda que possa lhes massagear o ego egoísta, pecaminoso, maldoso e que assim elas fiquem vivendo tranquilas. Se você passear um pouco aqui por esse ambiente virtual pela internet, você vai ver que tem mais de 500 profetas falando tudo que o povo quer ouvir. Falando só coisa boa, só coisa maravilhosa. É só você fazer assim e assim que Deus vai fazer e Deus vai, Deus foi, enfim. Mas as pessoas mais cautelosas, cuidadosas, as pessoas mais sensíveis à voz de Deus sabem que não é bem assim. O evangelho de Jesus não é essa mamata que se oferece ao povo. Há muitas pessoas que estão pensando que Deus está desesperado atrás dessa gente, desse povo e pode ficar com elas, recebê-las de qualquer jeito e elas vão viver do jeito que quiserem e mesmo assim Deus vai ficar passando a mão na cabecinha delas, cuidando delas, como se Deus tivesse parte com o pecado. Há uma palavra de Deus que diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. há muitas pessoas ainda preocupadas com o anticristo, com besta do apocalipse, com tantas coisas que ainda estão para se cumprir e não estão nem um pouco preocupadas com a escassez da verdadeira e genuína palavra de Deus que está desaparecendo dos púlpitos das igrejas. Especialmente porque tem igreja que mais parece um parque de diversões, mas parece um centro de lazer e entretenimento. A pessoa vai para uma celebração e chega lá tem um mil e quinhentas apresentações disso, daquilo, coral e tal e um monte de coisas e a celebração é tomada por um monte de entretenimento e aí eles deixam cinco minutos no final da celebração para a palavra de Deus. As pessoas passam praticamente duas horas pulando dançando correndo girando assistindo isso vendo aquilo e palavra de Deus que é bom só no finalzinho da celebração cinco minutos e às vezes esses cinco minutos tem que ser dividido ainda três para os avisos e dois para a palavra e nós não estamos atentando para o mal que isso está causando às pessoas a falta da palavra de Deus tem feito com que muitas pessoas muito frágeis se tornem cada vez mais vulneráveis ao pecado e também a apostasia que é o abandono da fé há muitas pessoas que estão abandonando a fé por falta da palavra de Deus da verdadeira palavra de Deus e o que é que nós temos que fazer diante disso Ney diga pra mim primeiro precisamos valorizar a palavra de Deus nós precisamos se temos sede e fome da palavra de Deus precisamos cobrar isso dos nossos líderes dizer pelo amor de Deus me faça uma celebração com a palavra de Deus eu não quero ser entretido eu quero ser alimentado como ovelha eu preciso de alimento eu não preciso de distração isso a televisão me oferece isso os grandes espetáculos oferecem eu quero palavra de Deus pelo amor de Deus peça pro seu líder dar prioridade pra palavra de Deus na sua igreja peça escreva uma carta nem que seja anônima mas peça pelo amor de Deus separe tempo pra palavra nós necessitamos carecemos da palavra a segunda coisa que nós precisamos é se dispor a conhecer a verdade de Deus para nós não é aquilo que eu quero ouvir e sim aquilo que Deus quer dizer é aquela frase fala senhor que o teu servo ouve senhor fala o que eu preciso ouvir não o que eu quero ouvir porque muitas vezes eu quero ouvir uma mensagem de autoajuda uma mensagem bonitinha que possa acalentar a minha alma mas vai me manter confortável na minha vida de pecado vai me manter tranquilo numa vida de ódio de rancor de falta de perdão quando na verdade eu preciso acordar e buscar conserto quando na verdade eu preciso ser incomodado e sair da minha mesmice do meu marasmo da minha letargia quando na verdade eu preciso me levantar e correr atrás a terceira coisa que eu posso fazer diante disso é espalhar as boas novas da salvação para que mais e mais pessoas possam ter acesso a palavra de Deus para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela genuína palavra de Deus é por isso que às vezes eu insisto meu irmão minha irmã compartilhe a nossa palavra mande para mais pessoas porque isso é evangelho é palavra de Deus às vezes a gente tem facilidade para compartilhar aquelas coisas engraçadas que a gente recebe no whatsapp coisas que fazem rir às vezes mensagens que são só mensagens bonitinhas engraçadinhas mas não falam do sacrifício de Jesus não falam do preço que ele pagou na cruz não falam sobre os nossos pecados não falam sobre o perigo de irmos para o inferno se não acordarmos se não atentarmos para a palavra de Deus então eu te suplico meu irmão minha irmã ajude-me a espalhar essa palavra que nós possamos cumprir aquilo que a palavra disse e de pregar o evangelho a toda criatura e o evangelho é esse que somos pecadores miseráveis pecadores mas Cristo a seu tempo morreu por nós naquela cruz e nos convida ao arrependimento para que tenhamos a remissão dos pecados e para que sejamos reconciliados com Deus isso se faz por meio da graça do nosso Senhor Jesus que nos é concedida gratuitamente é um dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie receba tua salvação que vem de Jesus pela graça de Deus isto é evangelho não se pode comprar a salvação como muitos pregam que você faz a campanha disso ou daquilo vende o seu carro da sua casa e então você terá garantia de salvação isso é mentira a salvação é um dom gratuito de Deus e também não é algo que se alcança pela obediência de um monte de lei de doutrina de regras mas sim pela aceitação de Jesus Cristo pela aceitação do sacrifício pleno vicário da cruz ajude-me a espalhar essa palavra em nome de Jesus eu quero orar por você agora eu quero pedir que você receba força ânimo para que você abra os seus olhos e não se perca nessa história querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso eu te suplico em nome de Jesus Cristo levante missionários e missionárias para espalhar a tua palavra para anunciar o teu evangelho seja falando seja vivendo seja comunicando seja compartilhando mas que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem meu Deus dá força dá ânimo dá ousadia que cada pessoa possa ter fé e esperança e ser animada a compartilhar as verdades desse evangelho meu Deus alcança também os aflitos os enfermos os acamados os angustiados de espírito e venha sarar venha trazer paz alegria ao seu coração meu Deus abençoe cada uma dessas pessoas que me ouvem agora com a tua paz com a tua alegria com a tua prosperidade com a saúde com livramentos com libertação com curas Senhor alcance cada irmão cada irmã que me ouve agora com a tua presença que o teu espírito santo encha cada coração e os faça transbordar de unção da presença e da glória do Senhor assim eu te peço ó Deus em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus por favor me ajude compartilhe a mensagem do evangelho mande para todos os seus contatos aí no whatsapp no facebook se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aqui a indicação de um vídeo para você assistir tá bom lembre-se às 6 da manhã estamos aqui com a nossa live no café a hora da oração e eu conto com você às 6 da manhã horário de Brasília